Ora, mais uma prova de vinhos, desta vez com uma tábua de queijos. De queijo? É um queijo que eu fiz com leite de uíscas. A minha irmã tinha aqui uma gata. A minha irmã foi-se embora, deu um pontapé na gata. Fiz queijo com o leite de uíscas. Bem, mas vamos ao vinho. Vinha grande. O vinho grande é um vinho, o vinho grande de 2014, 13 graus e meio. E onde é isto aqui? Ok. Isto também não diz muito mais. Diz aqui, pronto, diz aqui umas coisas elegantes e tal. Isto é o vinho que fica a seguir ao Esteve e ao Papa Figos, da Casa Ferreirinha. E antes do Calabriga e do Quinta da Leda, está ali a meia da tabela dos vinhos de gama, gama baixa, gama... Vamos chamar aquilo para classe média alta, não é? A Quinta da Leda. Ok. E é um vinho de porreiro, os gajos agora mudaram a rótula já aqui há uns anos. Tenho bebido isto já. Para o vinho de 2014. Bem, o que isto sabe? Vamos lá ver. Só uma luva. Luva do Norte, claramente, não é? Uma luva com a AC10. Muito curte. E o doce também. A AC10 é maior, o doce é menor. Espeço, uma madeira. Sim, isto é um vermelho escuro. Parece um vinho Warp com este copo. Não, mas é um sangue de boi. Um belo sangue de boi. Escuro, escuríssimo. E um toquezinho de Acre. Espeço, como eu disse. Quando eu falei da uva do Norte, claro que me estava a referir às cascas da uva. Aos taninhos da uva. Aquela acidez da casca da uva preta. E que neste vinho é claro. E olha-se, isto não foi clarificado. Isto é um belo vinho. Aliás, um estolajadeiro lá em baixo. Não, lá em cima. Estou no Algarve, depois lá em cima. Com um tipo de mais famílias. Mas que teve uma casa de vinhos. Que achou-se. Muitos dos vinhos que a outra lá tinha, de vinha grande, vinham com muito pé. E pediam umas garrafas de borro e tal. Pretas. Quer dizer que, bem, se tinha pé, pelo menos, é um vinho não filtrado. Que é bom. Um vinho mais... Mais vinho. Está feito. Tchau.